O Comandante UPM Superintendente Basílio De Jesus forçou a atenção para o pescador Normos Berona e Sira, que facilita o membro do Grupo Arte Marcial Sira e que tenta a haka ilegal na fronteira de Basai Sinto e a Indonésia. O Comandante UPM Superintendente Basílio de Jesus forçou a atenção para o pescador Normos Berona e Sira, que facilita o membro do Grupo Arte Marcial Sira e que tenta a haka ilegal na fronteira da fronteira da indonésia. O Comandante UPM Superintendente Basílio de Jesus forçou a atenção para o grupo Arte Marcial Sira e que tenta a haka ilegal na fronteira da indonésia. O Comandante UPM Superintendente Basílio de Jesus forçou a atenção para o grupo Arte Marcial Sira e que tenta a haka ilegal na fronteira da indonésia. Depois o Comandante UPM Superintendente Basílio de Jesus forçou a atenção para o grupo Arte Marcial Sira e que tenta a haka ilegal na fronteira da indonésia. O Comandante UPM Superintendente Basílio de Jesus forçou a atenção para o grupo Arte Marcial Sira e que tenta a haka ilegal na fronteira da indonésia. O que facilita é o ultrapassos e a marítima, nem a intolerância. É quase a marítima, estamos em duas semanas, a operação, a prevenção máxima, a parte costeira. Se bem-vindo, a ultrapassos, a distância, a gente tem a intolerância. E tem equipamentos completos, e tem a rolança marítima durante 24 horas de movimento, costeira, taxa timor-leste, a fronteira até Pupuneba, e a costeira parte da Indonésia. Então, está aí, e tem a falta de espaço para a distância, a ultrapassos. Se bem-vindo, obriga a ultrapassos, consequência. Consequência para online, consequência para a distância, mas a cara gosta, está a maçã, portão ou está a maçã, livre-se via marítima para a Indonésia. Da Daungne, a equipa de patrulhamento PMI continua a operação e a taxa no Reimaran, parte a Likisá, Mubara, Atabai, Nobatukadê, onde a controle do cidadão nebe tenta aturá-la na fronteira, e o grupo Arte Marcial Sira, nebe aturá-la-saia-cinta, e a indonésia, e o cidadão ilegal. Clementino Maia, Zé Men. E aí Amém.